Bom, e nós seguimos agora com A Casa é Sua, agora com um quadro que é uma verdadeira mão na roda para muita gente, para as donas de casa, para quem tem filho em casa, molecada de férias, enfim, para toda mulherada de plantão em especial, né? Para o nosso Mari Help, o quadro que semanalmente chega aqui com uma prestação de serviço, sempre com alguma dica, com alguma ajudinha para o nosso dia a dia, né? Bom, mas antes de chamar o material que a Mari Vergan preparou para hoje, deixa antes eu refrescar a sua memória, dizendo que na quarta-feira passada, a dona Maristela separou seis dicas caseiras de alguns truquezinhos. Não sei se você aí de casa se lembra, mas eu me lembro, viu? O papo rendeu. Bom, eis que ela testou desses seis, três truques. Hoje, ela vai trazer aqui para a gente se tudo que a gente vê na internet, de fato, dá certo. É quase que uma resenha que ela preparou para a gente. Então, bora descobrir Mari Help. Olá, Tati. Olá, galera da Casa é Sua. Pois bem, estou aqui em casa para testar as dicas que eu falei no Mari Help anterior, que é o óleo de coco que a gente passa antes de descolorir a pele. Já deixei aqui, ó, óleo de coco extra virgem. E também, né, já a misturinha aqui para descolorir. Eu vou descolorir o braço para falar para vocês se realmente pinicam ou não. Porque o teste é passar óleo de coco que não pinica tanto, não coça tanto, quanto a gente já passa diretamente na pele o produto de descolorir, né? E o outro que eu trouxe para vocês é esse aqui da esfoliação com mel. Mel e açúcar. Eu trouxe os dois aqui para vocês. Eu já vou começar a fazer passo a passo. Mas olha só, quero só ver você testando aí na sua casa e marcando a gente aqui, viu? Tati, vamos lá? Mari Help! Ó, já vamos aqui então. Eu dei esse óleo aqui, esse da Virgem da Farmácia, você encontra em qualquer lugar. Então já vou passar aqui na minha pele de dentro. Vou colocar aqui. Passei no braço todo. Quem que faz o descolorimento aí em casa sabe o tanto que pinica, né, gente? Se isso aqui realmente ajudar, olha, liderada. Mas vamos lá, passar aqui agora no braço. Aqui já dá a misturinha pronta, gente, que eu faço. Eu coloco sempre uma colher de pó descolorante, né, e duas de água oxigenada. Sempre uma, na verdade, a água oxigenada é sempre a mais do que o pó. Uma medida a mais. Não tem um tempo, tá, gente? Passou o óleo e passou a misturinha pra descolorir. É só esperar os 10, 15 minutinhos lá que pede, né, o tempo. E ver se realmente coça ou não. Prontinho. Ainda não estou sentindo nada, nenhuma coceria. Bom, chegou a hora de lavar, os pelos já estão descoloridos. E já eu falo pra vocês se coçou ou não. O que vocês acham? Será que coçou? Será que deu um efeito contrário? Tipo, aqui, tá que não deu certo por conta do óleo? Bom, prontinho, gente. Já estou aqui com os pelos descoloridos. Olha, não sei se dá pra vocês verem daí. Mas deu super certo. Mas é claro, não é aquela coisa que fala, não coça nada. Não sente nada. Ainda a gente sente uma coceira. Mas a menina, a gente vai colocar uns 80%. Não coça tanto. Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco vermelhinha, né, quando eu passo sem passar o óleo de coco, sem nada. E hoje não, ó, os pelos estão loirinhos e não tem nada de vermelhidão. Dá uma picadinha, sim, porém é aquela coisa bem pouca, sabe? Mas então vamos pra esfoliação? Gente, por que eu decidi fazer a esfoliação após a descoloração, né? Após deixar os pelos aqui loirinhos? Porque a gente sabe que a água oxigenada e o pó descolorante, ele agride muito a pele. Deixa a pele muito ressecada, né? E ainda tem gente que faz a descoloração no sol, viu, gente? Eu não faço porque já aconteceu comigo de manchar. Então eu não faço. Só o sol já agride a pele, né, dependendo do horário. Então eu não faço no sol, sempre faço aqui no banheiro mesmo. Então vamos para a esfoliação. Por que o mel ajuda a hidratar a pele, né? Então eu já tenho aqui o mel. Ó, vou passar aqui. Eu jogo o mel primeiro porque não tem essa, tipo assim, de misturar ou não. E eu até acho que se misturar, o açúcar derrete, sabe? Se você já misturava no recipiente. Então eu jogo tudo aqui em cima. Eita, tá até caindo. E... E aí, esfoliando. Dá uma agoniazinha porque o mel é bem consistente, né? Consistente. E... Vamos ver como que vai ficar o pó, né? Mas eu falo para vocês. Espero que realmente fique macio, hidratado. Olha, ainda bem que eu não misturei porque conforme você vai passando aqui, o açúcar vai derretendo no meio do mel. Então ainda bem que eu não misturei os dois juntos antes, entendeu? Vamos enchar lá. E eu já volto. Gente, vocês não sabem, ou não sei quem já testou aí em casa, né? Mas aqui deu tudo certo o mel e o açúcar. Não é porque esses dois deram certo, né? É que o óleo não tira 100% aí da coceirinha. Mas deu certo também, amenizou bastante. Mas, gente, o mel e o açúcar eu recomendo. Façam em casa. A pele fica assim, numa maciez. E aí, desde que vocês estão aí, não conseguem ver, né? Não conseguem sentir. Mas fazem em casa. Mari Help, então, trouxe dicas aí da internet que a gente consegue fazer em casa e se dá certo ou não. Olha só, manhã de sábado, peguei para limpar o meu tênis com aquela diquinha de tirar o ferrugem. Vocês lembram o que eu falei? Olha só, todo enferrujado. Eu não consegui filmar a parte da misturinha, mas o que eu fiz foi exatamente isso. Coloquei uma colher de bicarbonato de sódio e um limão taitinho. Limão normal. E misturei, passei aqui. Deu ruim. Não deu certo. Não sei se foi a quantidade de bicarbonato, não sei se foi a quantidade de limão. Mas como estava lá na internet, eu fiz e não deu muito certo. Se você tentou ou colocou mais algum ingrediente aí em casa, já tentou e deu certo, comenta aqui pra gente e me passa essa receita. Porque, olha, meu tênis, dá até dó. Mas eu continuo usando. Um beijo e até o próximo Ariréu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.